E aí galera, parei com ele aqui na pracinha, um lugar um pouco movimentado, para ele se socializar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tô deixando ele cheirar, vai cheira filho, vê o mundo como ele é colorido. Tô deixando ele cheirar, vai cheirar. Tô deixando ele cheirar, vai cheirar. Tô deixando ele cheirar, vai cheirar. Tô deixando ele cheirar. Tô deixando ele cheirar, vai 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 cheirar. Tô deixando ele cheirar. Tô deixando ele cheirar. Tô deixando ele cheirar.